Minha morena, venha pra cá, pra dançar shot, se deite meu tangote, pode cochilar Tu és mulher, pra homem nenhum, buta defeito, por isso satisfeito, com você vou dançar Vem cá cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração Quando eu abarco essa cintura de pilão, fico frio, arrepiado, quase morto de paixão Te fecho os olhos quando sinto teu calor, pois teu corpo só foi feito com os cochilos do amor Vem cá cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração Minha morena, venha pra cá, pra dançar shot, se deite meu tangote, pode cochilar Tu és mulher, pra homem nenhum, buta defeito, por isso satisfeito, com você vou dançar Vem cá cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração Quando eu abarco essa cintura de pilão, fico frio, arrepiado, quase morto de paixão Te fecho os olhos quando sinto teu calor, pois teu corpo só foi feito com os cochilos do amor Vem cá cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração Vem cá cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração Vem cá cintura fina, cintura cinturinha, cintura sentadinha, fina, fina, finazinha Cintura enforcadinha, bem fininha de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração Música